E o Maílson iluminando, tentou fazer a bola passar para o lado direito de ataque do Israel, com o desvio perfeito, vai tocar com a bola de novo, a equipe que tem sede em Campinas. O MP é um pai do Rio de Janeiro, os traduções de estilos, ponte preta de Guarari, vai para frente o Bruno Henrique. Não pode babar o telefone da mamãe. Olha, vovó, como eu tô menina. Regarde no meu popô, tá? Regarde aí no meu popô. Tem um bici no meu popô, tá? Tem um bici no meu popô, tá, vovó? Eu tô muito seque. Dá um papo aí, Marta, esse bichinho. Se sente do céu. Eu quero. Tchau, mamãe! Esse é a mimozinha, o que é que é? E isso? Eita... Obrigado.